Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, da Faculdade de Educação e, além disso, eu sou filha de Luiz Carlos Prestes. Como filha de um grande revolucionário, um dos maiores comunistas que a gente teve nesse país, um homem que lutou pela liberdade desse país e lutou principalmente pela reforma agrária, eu não podia não manifestar a minha solidariedade ao movimento dos sem-terra e, principalmente, ao movimento das crianças, aos movimentos dos sem-terrinhos. Que lutam pela terra, pela reforma agrária, que conhecem os seus direitos, para conhecer seus direitos. São crianças que são ensinadas a lutar desde pequenas, a lutar por terra, pela terra produtiva. E é isso que a gente tem que ensinar a essas crianças. Essas crianças, elas não são doutrinadas, elas são ensinadas. Elas são ensinadas a não ter preconceitos, a defender seus direitos, a defender os direitos seus e de suas famílias. E, principalmente, defender o direito pela reforma agrária, pela terra, por poder produzir e morar nesse Brasil. Por isso, esse movimento recebe todo o meu apoio e eu não tenho dúvida que de toda a minha família também. Viva o movimento sem-terra, viva o movimento sem-terrinho! 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 Viva o movimento sem-terrinho!